Nos últimos 18 anos, a Lei Rouanet norteou o desenvolvimento da indústria cultural brasileira. No entanto, a dependência do incentivo fiscal engessou a política cultural no mercenato. Em março, o Ministério da Cultura propôs uma série de modificações no texto da Rouanet. As propostas causaram bastante polêmica entre artistas, produtores e diretores de empresas. Neste especial, Cultura do Incentivo, Lei Rouanet, a TV Cultura entrevista agentes importantes no processo cultural brasileiro para esclarecer as mudanças propostas pelo governo. No cinema. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho pôde. No teatro. Na dança. Nas artes plásticas. Até nas superproduções estrangeiras. O dedo longo da Lei Rouanet estende a própria influência. Com todas as particularidades que o modelo do mercenato pode apresentar, é inegável que a cultura brasileira, nas duas últimas décadas, tem o sobrenome Rouanet na identidade. Se filmes chegam ao Oscar e festivais internacionais de cinema, se o Grupo Corpo faz turnês internacionais, se a Orquestra Sinfônica Brasileira toca a preços populares, se o Teatro Oficina monta a épica versão de Os Sertões, de Euclides da Cunha, grande parte da responsabilidade é desse mecanismo legislativo que incentiva a iniciativa privada a aumentar os investimentos em cultura. No entanto, o incentivo atende também a interesses de marketing das empresas, e que gerou as tais distorções do atual formato da lei. A lei foi de importância fundamental na época em que foi apresentada. O modelo que deu origem a Rouanet foi levado à frente em 1986, pelo então presidente José Sarney e o ministro da cultura Celso Furtado. Numa sociedade que se libertava de um regime militar que durou mais de duas décadas, a lei Sarney diminuía radicalmente a intervenção do Estado na política cultural brasileira. É importante para nós historicamente porque é um momento em que o Estado abre mão do direito de intervir na cultura e passava uma parte do poder de decidir o que é interessante culturalmente à sociedade. É bom lembrar que a sociedade estava farta naquele momento da presença do Estado. Em 1991, Sérgio Paulo Rouanet, escritor, diplomata e então secretário da cultura do governo Collor, modificou a lei Sarney e criou o texto original da lei que temos hoje. O Rouanet criou essa outra lei que é quase que uma lei Sarney com outro nome. O funcionamento da lei continuou o mesmo. A iniciativa privada pode investir nos projetos aprovados pela comissão que julga apenas os méritos técnicos. A sistemática é essa, é uma parceria da sociedade com o Estado, a sociedade civil representada, vamos dizer assim, porque os organismos que ocupam essas comissões são entidades de classe. A Rouanet foi de grande importância para a retomada do cinema brasileiro em meados da década de 90. Retomada que produziu filmes de sucesso de público como Carlota Joaquina e O Quatrilho, ambos com mais de um milhão de espectadores. A lei instituiu a renúncia fiscal na política cultural. O texto original previa que o investidor privado poderia abater até 40% da quantia patrocinada até o limite de 4% do imposto de renda para as pessoas jurídicas. As pessoas físicas poderiam abater até 80%, respeitando o limite de 6% do imposto de renda. Na verdade é um instrumento muito inteligente a lei Rouanet, porque ela consegue pegar o dinheiro público antes de ele virar dinheiro público, capturar outra cultura antes de ele virar dinheiro público. A concessão de renúncia de 100% para segmentos artísticos menos favorecidos, como a música erudita, fez disparar a captação de recursos gerada pela lei Rouanet. Desde 1997, quando a lei foi modificada, a arrecadação total pela Rouanet pulou de 330 milhões de reais para mais de um bilhão em 2008. Também mais que dobrou a quantidade de projetos aprovados e com captação, de 1.397 para mais de 3 mil no ano passado. Consequentemente, o número de filmes produzidos, peças em cartaz, shows de música, exposições, aumentaram junto. Dessa maneira, a lei Rouanet se tornou a principal política cultural brasileira. Quando a gente faz um balanço, nem que seja rápido, daquilo que existiu desde que a primeira lei Sané está no ar, que isso já faz em 20 e poucos anos, nós vemos que a densidade do processo cultural brasileiro foi enormemente multiplicada. Vários centros culturais se abriram, alguns que existiram foram reforçados, quem ganhou com isso foram os artistas, os produtores culturais que tiveram mais possibilidades de mostrar o seu trabalho e o público também, que teve acesso a uma produção que de outra forma não viria à luz. Isso é claríssimo para nós, de outra maneira não teria vindo à luz. Só que esse mecanismo não se materializou totalmente para os grandes museus por causa dos novos centros culturais. Instituições quase contemporâneas da Rouanet, como o Instituto Itaú Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Instituto Mandora Salles, ampliaram as atividades com o advento da lei, seja abrigando espetáculos ou exposições financiadas pela Rouanet ou até mesmo captando recursos para o próprio plano de atividades. Os museus institucionalizados, digamos, como o MASP, o MAC e vários outros assim, eles foram um pouco prejudicados pela nova lei Sarnay na medida em que as grandes empresas, os grandes bancos, que antes carregavam seus recursos para os museus, passaram a destinar, talvez, a maior parte desses recursos para instituições que eles mesmos criavam. Então, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Instituto Morena Salles, o Instituto Itaú. Ano passado, o Itaú Cultural liderou entre os proponentes que mais arrecadaram com a renúncia fiscal, totalizando mais de 29 milhões de reais. O Museu de Arte Moderna de São Paulo foi o que mais arrecadou com a lei. A exposição de 60 anos do MAM e o Plano Anual de Atividades foram responsáveis por quase a totalidade dos 8 milhões e 900 mil arrecadados. Já o MASP ficou na 57ª posição, captando cerca de 2 milhões e 600 mil reais. Hoje, de fato, um museu como o MASP depende, em larga medida, disso. Então, é a lei Rouanet que permite que uma exposição venha do exterior, como agora está lá a exposição de Arte da França, com mais de 70 obras que vieram especialmente da França e de Portugal para cá. É a lei de apoio que permite, por exemplo, a ação educativa. É a mesma lei que permite a iluminação e a apresentação adequada das obras de arte. De tal forma que, praticamente, um museu hoje seria inviável, é inviável sem esse aporte. A CIDADE NO BRASIL